Cara, o Brasil tem excelentes classes físicas, olha isso. Cara, cada pose dessa era uma gritaria, era um escândalo, meu amigo arrepiava, cara. Parecia final de futebol, cara. Ramon ganhou e ele chegou pra mim e falou assim, pai, é o seguinte, se eu ganhar, você vai deixar eu escolher onde a gente vai sair pra comer, fechado? Falei, não, fechado. Lembra, Maurício? Falei, não, fica tranquilo, tá tranquilo. Aí eu falei assim, cheguei no dia e falei, filho, vem cá, e onde a gente vai comer? Pai, eu quero caldo de... Era tacacá. Nossa. Tacacá? Aí eu falei, não. Pô, me ajuda. Mas tem tacacá em São Paulo? Não, Rio de Janeiro. Tacacá. Ah, então tem, né? É difícil achar, mas tem. Tinha um lugar. Que isso, cara. Ele queria ficar tacacá. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu fiquei brincando com ele, falei, pô, filho, é tanto lugar, tal, tudo. Aí chegou na hora de ir, né, ele achou um lugar que tinha tacacá pra eu levar ele. Chegou lá, eu falei assim pra ele, pô, mas tem certeza? Ah, tá bom, pai, então vamos outro lugar. Aí eu levei no restaurante normal, pô, levar pra comer tacacá, cara. É uma sopa, mó calor tava lá. É uma sopa, mó calor do cara. Já aproveita, tacacá. Não gostei muito, não, mas já aproveita. É, mas é porque é a origem dele, assim. É, mas na verdade, ele nunca tinha comido. Ele ficou com vontade, ele nunca tinha comido. Como assim? Ele nunca tinha comido prato? Eu pensei que era um prato que vinha, que trazia a infância dele. Por mais que tenha pra lá, ele nunca tinha comido. É, pô, achei que tinha uma memória afetiva, uma coisa, pô, não sei. Mas é, eu acho que é algo que ele ficou com vontade durante a preparação. Você vê como é que é a preparação? Mas preparação, assim, uma vez eu fiz uma preparação, eu lembro, eu fiz uma preparação pro campeonato, acho que era o Paulista. Cara, se tem uma coisa que eu não ligo é pra essas coisas. E aí eu passava na frente de um Starbucks e tinha brownie lá. Só que toda vez que eu ia pra academia, eu passava na frente da porcaria do Starbucks. Meu amigo, eu comecei a sonhar com aquela desgraça daquele brownie. Sonhar, sonhar, sonhar. Sai do campeonato, pergunto se eu fui comer. Nem foi. Não, por quê? Porque depois que você tá alimentado, a situação de fome vai embora. É a fome que te faz ter esse tipo de desejo. Eu me tornei viciado numa coisa, que foi por causa de uma preparação. Mas aí eu fui lá, comi e viciei nisso. O senhor já colocou o contrário. Hambúrguer de Cordeiro do Madeiro. Caraca, o cara não sabe brincar. O cara já quer. Eu tava numa preparação. Hambúrguer de Cordeiro do Madeiro do Madeiro. Eu nunca comi de qualquer caminho que eu fazia pra ir pra academia, que eu dava aula. Então todo dia eu ia em jejum pra chegar na academia, 6 horas da manhã, fazer o cardio, pra poder dar aula primeiro, era lá em 7. Então, cara, acordava com fome, pegava o carro de jejum e passava na frente de um outdoor que tinha o hambúrguer de Cordeiro do Madeiro. Uma desgraça, velho. Todo dia eu via aquilo. Puta, velho. E eu falava, eu vou sair e comer. E eu nunca nem tinha comido, cara. É algo que se eu for comer um hambúrguer é o Madeiro de Cordeiro. E você quer ouvir agora a história mais bizarra de Craving que eu já passei na minha vida? Não eu, né? Porque eu não fui atleta. Mas foi a Dora, cara. A Dora, durante uma preparação dela pro Mister Universo, o tempo inteiro ela falava assim pra mim. Sabe o que eu tô com vontade? Falei, o quê? De deitar um dia, pegar uma mamadeira, encher de chocolate bem quentinho e só ficar tomando igual quando eu era criança. Eu falei, porra, é isso que você quer? Essa vontade que você quer? Ela falou assim, não sei. Isso tá vindo na minha cabeça todo o tempo. Esse é o mais bizarro de todos. Vontar tomando madeira. Tô com vontade de, meu, deitar aqui, colocar um filme, deitar de ladinho, colocar uma madeira na boca assim e tomar um leite de chocolate bem quentinho. Essa tá sofrendo de um jeito que quer a mãe de qualquer jeito, né? Aí, Renatão, fomos pra Inglaterra, Mister Universo, lá em Southport. Você foi pra lá. Foi. 2014. A Dora entrou na competição e tal. Quando foi a prévia, ela varreu a prévia. Falei assim, mano, ela vai ganhar essa categoria. O que que eu fiz? Corri no mercado. Comprei uma madeira de um euro. Mentira, mano. Comprei um nescauzinho daqueles prontos, todinho. Levei pro quarto e fiquei esperando. Falei, se ela ganhar essa noite, ela vai realizar o sonho dela. Ela foi, pau, ganhou. Ganhou o Mister Universo. Quando a gente chegou em casa, eu falei assim, agora fala pra mim, amor. Fala. O que que você mais queria agora? Ela falou assim, ah, não, deixa pra lá, não sei o que. Não, mas o que que você puder escolher qualquer coisa agora? Você ganhou o Mister Universo, pô. O que que você queria? Ela falou assim, ah, deixa. É uma coisa que não dá pra ter aqui. Eu falei, fala, pô. Queria tanto uma madeira com o Todd. Eu falei, toma. Ela chorou. É sério? Ela chorou. Ela chorou. O dia que você tiver com ela, você pergunta a história da madeira de Todd no Mister Universo. Que figura, né? Essa é diferente, Renato. Essa é diferente. Não é? Ganhou do Takaká, hein? Ganhou do Takaká. A Ju, a minha esposa já competiu, né? Inclusive foi arbitrada pelo Rubão na Naba. Foi. Qual a categoria? Ela competiu na Figury, que seria a Umas Fisic da Naba. Aí ela tava em preparação e tava só ela se preparando, né? Então, mas eu trabalhando e tal, ela que ia no mercado fazer as compras. Ela chegou um dia e falou, ó, não dá mais pra ir no mercado. Você que vai ter que ir. Se eu for no mercado, eu vou comer alguma coisa lá. Ela falou assim, eu tava passando numa prateleira. Tinha uma rapadura na prateleira. Ela falou, quase que eu sentei escondido no corredor lá e comi aquela rapadura. É você que tem que ir no mercado agora. Caraca, bebê. Preparação é uma coisa louca, cara.